E aí pessoal, beleza? Vim fazer um vídeo pra vocês como fazer bolo de laranja. O procedimento aqui é simples e prático e fácil. Vocês vão precisar de duas laranjas. Eu tenho duas aqui, que eu gosto de fazer com duas. Uma xícara de óleo. Essa xícara aqui, ó, tradicional de óleo. Uma dessa aqui e meia de açúcar. Quatro ovos. A forma tá untada. Vão precisar de três xícaras de farinha de trigo. Vocês sabem que eu uso a peneira pra peneirar a farinha de trigo, porque o bolo sai bem mais fofinho. O forno já tá ligado, eu já deixei tudo pré-preparado pra vocês. E vamos lá na nossa receita. Eu vou parando aqui, porque eu tô gravando sozinha, não tem ninguém aqui pra me ajudar. Então vamos lá. Então galera, aqui tá a primeira xícara. Que meus irmãos falam mais que alto-falante. Não falam não, eles gritam. Eu tô estressada. Mas vamos lá. Nunca faça bolo estressada, gente, porque dá errado, tá? Peneirou. Primeira, vamos pra segunda. Então pessoal, aqui tá a segunda xícara. É muito ruim gravar sozinha, gente. Faz o maior bagunça só a situação. E aí galera, aqui tá a terceira. Então gente, três colheres de açúcar, ou de farinha de trigo. Desculpa gente, eu tô doida aqui. Aqui tem uma xícara e meia de açúcar. Vamos peneirar também. Lembrando, se inscreve no meu canal, deixa o like aí de vocês, ativa o sininho pra vocês receberem as notificações. Bora se inscrever galera, bora se inscrever pra ajudar o canal. Galera, eu sempre jogo isso aqui fora. Então gente, feito isso. Vamos dar uma mexidinha. Agora a gente vai colocar... Aqui vocês já fez a mistura do açúcar e da farinha de trigo. Agora a laranja vai no liquidicador, tá galera? Ó galera, esses aqui já estão cortadinhos, ó. Tá vendo? Aí vocês tem que tirar isso aqui, ó. Porque isso aqui amarga o bolo, tá bom? Aí deixa o bolo amargo aí. Aí pra vocês terem um bolo bem fofinho, gostoso, saboroso, vocês tem que tirar isso aqui, ó. E a semente também, tá gente? Aí como não tem como eu tirar e mostrar pra vocês, eu vou tirar e depois eu mostro. Então galera, feito isso, ó. Como fica. Aqui parece que tem uma sementinha, ó. Cortei tudo. Vou colocar no liquidicador. Então gente, coloquei as laranjas no liquidicador. Agora eu vou colocar no nosso óleo. Agora eu vou colocar os quatro ovos. E vamos bater. Feito isso, galera, vamos despejar aqui. Deixa bater bem, tá gente? Porque pra não ficar os bagaços da laranja aí. E vamos mexer. Eu vou me parar aqui, gente. E... Daqui a pouco eu volto, porque não tem como mexer assim. Então gente, eu mexi aqui, ó. Bem. Ainda tem que mexer mais. Aí eu vou mostrar pra vocês por etapa, tá? Galera, feito isso, vocês vão jogar... Jogar não, colocar uma colher de sopa de fermento em pó, tá? Ó gente, aqui está nossa colher de sopa de fermento em pó. Agora vocês vão mexer. Ó galera, tá bem mexidinho já. Não vai ter como mostrar pra vocês colocando na forma, mas eu vou colocar e já volto. Então galera, aqui está o nosso bolo. Vou levar pro forno. Vou ver o quanto minuto que vai e falo pra vocês, tá bom? Então pessoal, aqui está o bolo. Ficou mais ou menos uns... 40 minutos. 35, 40 minutos. Vou cortar aqui pra vocês verem. Ele tá meio quente. Vou deixar esfriar um pouquinho. E vou filmar. Então pessoal, eu vou cortar aqui pra vocês verem. Ele tá bem quente, mas como eu já demorei muito aqui. Ó. Bem fofinho galera, deixa eu focar pra vocês verem. Tão vendo? Uma delícia ficou. Se inscreva no canal, deixa o like de vocês, ativa o sininho. Compartilha aí. E não se esqueça de deixar o like, tá bom? Ficam com Deus e até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí